Abertura Música Vamos na cancha Abertura O que você tem, para não, que eu, três, carros, determinação, servimos a Maria como limitação, meu, Maria, Brasil! Ok, time, siga os meus comandos. Fala, galera! Estamos ao vivo, né? Vamos lá, vamos dar início aqui à super lista de física, né? Super lista para essa maratona da EA, a EA se aproxima, Pro Militares preparou ali uma super lista de 500 questões ou mais, né? Se eu não me engano, tá? Física tem bastante, tá? Física tem bastante. Vai ser eu, Rifa e o Bruno resolvendo essa super lista, tá? Então fiquem atentos, isso é muito importante. Esses problemas, geralmente, eu lembro quando eu fiz o concurso militar, era muito comum a gente fazer a prova e quando a gente saia, caramba, essa questão aqui eu vi no material, essa questão aqui eu vi no material. Isso é porque os professores são adivinhos? Não é, não é. As provas seguem o padrão, as provas seguem o padrão. Vez ou outra uma prova sai do padrão, tudo bem, acontece. Mas no geral elas seguem o padrão. Então não é porque a gente tem uma bola de cristal, não tem. Mas acaba que, por conhecer o concurso, a construção do material, a construção dessas questões, são de acordo com o que a gente sabe que aquele concurso gosta de cobrar. Então, cara, te garanto, quando você for fazer sua prova, se você tiver tido uma boa atenção no material, nas questões que você fez, você vai perceber que grande parte do concurso você já resolveu. Só vai mudar os números. Olha lá se não caiu uma questão igual, tá? Então fica atento com isso, cara. O treino, o treino que vai fazer lá o jogo, né, que realmente importa, que é o dia da prova, ser fácil. Então treina muito pro dia do jogo ser tranquilo, tá bom? Então vamos começar, vamos lá. Primeiro probleminha aqui que eu trouxe pra vocês, o problema de eletrostática, que fala o seguinte. Dispõe-se de três esferas metálicas iguais, isoladas uma da outra. A primeira esfera X possui carga elétrica Qzão, e as outras duas, Y e Z, são neutras. Coloca X em contato sucessivo e separadamente com Y e Z. Após esse procedimento, coloca-se as três em contato simultâneo. A carga final de X e Z. Importante, essa questão ela tá tentando te enganar, né? Primeiro ela pega o X e encosta no Y, depois pega o X e encosta no Z. Só que depois, ela pega tudo e junta, encosta todo mundo junto. Talvez o aluno desavisado, o aluno ali que tá desatento, ele vai fazer o primeiro processo. Eu vou fazer, ó, vamos lá. Eu vou fazer duas soluções. A do aluno que tá dormindo e a do aluno que tá acordado. Do aluno que tá dormindo, como é que ele faria? Ele pegaria o primeiro processo, ele faria aqui um contato sucessivo de X com Y e Z. Então, eu vou pegar aqui o X, né? O X inicialmente tem uma carga Q. Então, vamos fazer o contato de X com Y. Quando eu faço o contato de X com Y, a carga final aqui é igual a carga de X mais a carga de Y sobre 2, tá? Então, essa carga final vai ser igual a... A carga de X é Q, a carga de Y é 0 sobre 2. E aí, a minha carga final dá Q sobre 2. E aí, acaba que isso daqui é a própria carga de X após esse processo, que eu vou chamar de QX linha, né? Que também é igual a carga de Y após esse processo. Aí, eu vou pegar a X e juntar com o Z. E vai ficar da seguinte forma. A nossa nova carga final, a nossa nova carga final, carga F linha, vai, vai ser igual a QX linha mais QZ inicial sobre 2. Então, a nossa nova carga final, vai ser a QX linha, que é Q sobre 2, mais 0. Tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter aqui QF linha igual a Q sobre 4, tá? E aí, depois ele pega e junta tudo. Quando ele juntar tudo, XYZ, vai ficar uma carga final total, QF duas linhas igual a QX duas linhas. Acaba que isso daqui é o QX total final, QX duas linhas, né? E acaba que isso daqui também vai ser o nosso QZ final, que eu vou chamar de QZ linha. E esse cara aqui é meu KY linha, tá? Então, vai ser QX duas linhas após os dois contatos, mais o KY linha após o primeiro contato, mais o QZ linha após o primeiro contato. Tudo isso dividido por 3, né? Isso é um contato simultâneo, ao mesmo tempo. Isso aqui são contatos sucessivos. Saiba a semântica dessas duas situações. Quando ele fala sucessivo, quando ele fala simultâneo. Cuidado, tá? Aqui seria o nosso simultâneo. Então, a nossa carga final, duas linhas, vai ficar igual a... Esse QX é Q sobre 4, o KY é Q sobre 4, e o QZ é quanto? Q sobre 2. Tudo isso dividido por 3. E aí, o meu Q final é igual a... Você concorda? Você concorda que a soma aqui vai dar Q em cima, né? E aí, no final, eu vou ter Q sobre 3? Acaba que isso daqui é a nossa carga final de X, tá? Isso daqui vai ser a carga para todos os corpos. Cada corpo vai ficar com um terço da carga. Então, a carga final do X seria Q sobre 3, voltando aqui no enunciado, Q sobre 3, letra C. Isso é a solução do cara que está dormindo. O tempo que esse cara perdeu na prova é precioso, tá? Era um tempo que ele poderia ter economizado e ter gasto em outra questão que fosse um pouco mais difícil. Porque se você parava a pensar um pouco, se você parava a pensar um pouco, se no final ele vai encostar todo mundo, o somatório das cargas não se altera. O somatório das cargas não se altera. Olha como ficaria o mesmo valor se eu desconsiderasse esse processo e considerasse que ele simplesmente juntou todo mundo. Olha como é que ficaria. a Q final ficaria a QX inicial mais a QY inicial mais a QZ inicial sobre 3. Por que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso porque o somatório de cargas do início ao fim, o somatório total, é sempre constante. Não houve perda de carga. Está ocorrendo conservação de carga. Então, essa soma aqui no final tem que ser igual à soma lá do início. Não importa o que ele fez no meio do caminho, essa soma sempre vai ser constante. Ou seja, eu vou ter aqui o QX, que era Q. Ele chama da questão de Qzão. O meu QY inicial era zero. O meu QZ inicial é zero sobre 3. Então, a carga final de todo mundo vai ser Q sobre 3. Pronto. O cara acabou a questão. Então, se ele não se ligar, né? Se ele não ficar ligado que esse somatório de cargas não se altera e que no final foi todo mundo simultaneamente foi encostado, se ele não se ligar nesse detalhe aqui, ele perde um tempão fazendo isso daqui que não precisa. Isso daqui é só para te enganar. Isso daqui são passos da questão que nós chamamos de distratores. Distratores da questão. Então, cuidado, tá? Ganhe tempo. O somatório total das 3 cargas não se altera. Não importa o que você fez. Aqui eu poderia inventar várias formas. Ah, o X encostou em Y, depois encostou em Z, depois eu peguei o Z, encostei em Y, aí eu peguei isso, encostei em X, então não importa. Eu posso fazer uma loucura aqui. Não importa. No final, a soma das 3 cargas é igual à soma inicial. E aí, se no final eu peguei simultaneamente as 3 e juntei, então essa soma seria igual, eu pegar a soma inicial, que eu já sabia Q mais 0 mais 0 sobre 3, ponto. Não importa o que vai ficar aqui, no final da Q sobre 3. Tá bom? Então, ganhe tempo com um tipo de questão como essa. Fique atento a esse bizu. Tira a print aí, vai. Isso daqui é a solução do aluno que está estudando com a gente. Aqui é a solução do cara que está na concorrência. Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Próximo probleminha, ele fala o seguinte. Três esferas condutoras de raio 2R, 5R, 7R e eletrizadas, respectivamente, com quantidade de carga iguais a menos 10 microcoulombs, menos 30 microcoulombs e mais 5 microcoulombs, estão muito afastadas entre si. As esferas são, então, interligadas por fios metálicos de capacitância desprezível, até que o sistema atinja o completo equilíbrio. O que é o completo equilíbrio? Vai ocorrer uma redistribuição de carga nesse sistema. E o que é o equilíbrio entre essas esferas? O equilíbrio entre essas esferas chama-se equilíbrio eletrostático. Esse equilíbrio eletrostático, ele ocorre quando o potencial das esferas se iguala. Não é quando a carga das esferas se iguala, não, tá? Não obrigatoriamente essas cargas são iguais. Vai ocorrer uma redistribuição de carga até que o potencial das três esferas se iguale. Tá bom? Não quer dizer que a quantidade de carga em cada uma vai ser igual. Nessa situação, o valor da quantidade de carga em microcoulombs da esfera de raio 3R é... Beleza. Deixa eu apagar aqui o quadro. Vai pensando nessa aí. Vocês já tiraram o print, então vou apagar. Mantenha aí, diretor. Tá? Mantenha aí. Então vamos lá. Três esferas condutoras de raio 2R e 5S7R eletrizadas com essas supostas cargas aí. Estão muito afastadas entre si. As esferas são, então, interligadas por fios metálicos de capacitância desprezível. Até que o sistema atinge um equilíbrio completo, né? Atinge um completo equilíbrio. Nessa situação, o valor da quantidade de carga em microcoulombs da esfera de raio 3R é... Então, vamos lá. Eu vou chamar as esferas esfera 2R, esfera 5R e esfera 7R. Não é isso? Deixa eu ver de novo lá só pra conferir. Esses valores. Beleza. O que eu posso afirmar? O primeiro passo que eu vou trabalhar aqui com vocês é que a carga final ela é igual à inicial. Tá? Então, a carga final total a carga final total é igual à carga inicial. Quem é a carga final total? Eu vou chamar de Q2 mais Q5 mais Q7. Isso é a carga final de cada uma. Ok? E isso tudo vai ser igual à carga inicial. Quem é a carga inicial? Eu conheço. Eu conheço o somatório da carga inicial. A carga inicial é menos 10 menos 30 mais 5. Então, fica menos 10 menos 30 mais 5. Então, Q2 mais Q5 mais Q7 é igual a menos 35. É isso? Aqui dá menos 40 mais 5 dá menos 35. Beleza? É isso aí mesmo, né? Voltando aqui no enunciado só pra conferir isso. Menos 10 menos 30 mais 5. Show. Perfeito. Isso daqui é o que eu posso considerar devido à conservação de carga, tá? É o que eu posso considerar devido à conservação de carga. Passo 2. Como vai ocorrer um equilíbrio como vai ocorrer um equilíbrio eletrostático? Eletrostático. Obrigatoriamente eu vou trabalhar da seguinte forma. Equilíbrio eletrostático eu sei que o potencial no final tem que ser igual. Então o potencial da esfera 2 tem que ser igual ao potencial da esfera de raio 5 mais o potencial da esfera igual ao potencial da esfera de raio 7R. Qual é o potencial de uma esfera? O potencial de uma esfera pessoal é KQ sobre o raio da esfera. Lembre-se disso. Potencial da esfera é KQ sobre o raio da esfera. Então o potencial da esfera 2 é KQ2 sobre o raio dessa esfera. Quem é o raio dessa esfera? 2R, igual potencial da esfera 5R, KQ5 sobre 5R. Potencial da esfera 7R, KQ7 sobre 7R. Tranquilo? Aqui eu posso cortar o K, posso cortar o R, e aí eu fico da seguinte forma. Então, K2 sobre 2 é igual a K5 sobre 5, que é igual a K7 sobre 7. Tá bom? Então, essa seria a minha relação entre essas cargas. E aí ele quer saber a carga de qual esfera. Voltando aqui no enunciado, ele quer saber a carga da esfera de raio 3R, né? No caso aqui, considere esse 3R como sendo a carga da esfera de raio 5R, tá? Então, vamos lá. Agora, considerando aqui a de 5R, tá? Se considera aí só esse erro de digitação, mas seria no caso a de 5R. Vamos determinar todas, vai. Vamos determinar todas. Eu vou colocar todo mundo em função da Q2R, tá? Então, a Q2R é igual a 2 quintos, K5, e eu também posso entender... Como eu falei, eu vou botar tudo em função da Q2, né? Vou botar tudo em função da Q2. A gente vai determinar todas, e aí a gente vê aí. Então, colocando tudo em função da Q2, eu fico da seguinte forma. Eu vou ter Q5 é igual a 5 meios de Q2, e Q7 é igual a 7 meios de Q2. 7 meios de Q2. Vou substituir aqui, tá? Quando eu substituo aqui, trazendo para cá, eu vou ter Q2, ok? Mais 5 meios de Q2, mais 7 meios de Q2. Coloquei tudo em função de Q2. Coloquei tudo em função de Q2. Tudo isso igual a menos 35. E aí, somando tudo isso aqui, aqui vai dar, ó... 7 mais 5 dá 12, né? 12 sobre 2 dá 6. Então, fica Q2 mais 6, Q2, ok? Tudo isso igual a menos 35. Aqui vai dar 7Q2 é igual a menos 35. E aí, eu descubro que o meu Q2 é igual a... 35 dividido por 7 dá 5, né? Menos 5 microcoulombs. Menos 5 microcoulombs, tá bom? E aí, com isso, você consegue descobrir todas as outras, né? Com isso, você consegue descobrir todas as outras, tá? Vamos lá, as outras vai ficar igual a quanto, ó? Quanto é que vai dar a Q5? A Q5 fica igual a... Q5 igual a 5 meios que multiplica menos 5. Então, a minha Q5 seria menos 25 sobre 2 microcoulombs. E eu posso descobrir também a Q7. Q7 é igual a 7 meios da Q2, que é menos 5. Então, a minha Q7 é igual a menos 35 sobre 2 microcoulombs, tá? E aí, como eu falei pra vocês, considera esse 3R como sendo a de 2R, tá? Ele tá querendo saber a de 2R. E aí, tá? Faça essa correção aqui. Isso aqui seria 2R. Então, o nosso gabarito seria a letra A, menos 5 microcoulombs, como nós achamos aqui. Mas, de cara, eu acabei descobrindo de todas aí pra você entender como a gente fez. Então, de novo, né? Considerei a conservação de cargas. Carga final, após o equilíbrio eletrostático, é igual a carga inicial antes do equilíbrio eletrostático. Não houve perda de carga. E considerei a situação de equilíbrio eletrostático. O que é a situação de equilíbrio eletrostático? Quando os potenciais se igualam. Quando eu ligo essas esferas, os potenciais vão se igualar. E aí, causa o equilíbrio eletrostático, tá? Então, o nosso gabarito, menos 5 microcoulombs, tá? Menos 5 microcoulombs, seria a carga da esfera de 2R, tá? Apaga esse 3 e põe um 2 aí. Gabarito, letra A. Beleza? Vamos pra próxima, tá? Vamos lá. Tira o print aí, por favor. Tira o print desse probleminha. Morreu. Gabarito, letra A. E aí, a gente vai ter o próximo probleminha. Próximo probleminha, o que eu tenho? Uma força elétrica de intensidade 2F aparece quando duas pequenas esferas idênticas, com cargas 3 coulombs e 9 coulombs, são colocadas a uma distância D no vácuo. Quando colocadas em contato e afastadas a uma distância 5D, a nova intensidade da força elétrica em função de Fe. Então, primeiro a gente vai pegar a situação antes do contato, né? Vamos pegar a situação antes do contato. 3 e 9 coulombs, pode jogar aqui, por favor. Então, no início, eu tenho a situação antes do contato. Qual é a força elétrica inicial? Ele falou que essa força elétrica inicial é igual a 2F, né? Qual é a fórmulazinha da força elétrica? Então, força elétrica é K que multiplica as cargas. Quais são as cargas? 3 e 9, né? Isso, voltando aqui no enunciado, eu tenho as cargas igual a 3 e 9. Beleza, pode vir pra cá. Então, vai ficar aqui 3 que multiplica 9, tá? Sobre a distância ao quadrado. Sobre a distância entre elas ao quadrado. Tá, daqui o que eu identifico? Eu identifico que K sobre D ao quadrado é igual a 2F sobre 3 vezes 9. Beleza? Agora eu vou pra situação, né? Vai haver um contato. Quando existe esse contato, a carga final de cada partícula, né? De cada corpo vai ser igual a 3 mais 9 sobre 2. É uma média, né? Eu tô tendo uma eletrização por contato. E aí eu vou ficar da seguinte forma. Vai ser 12 sobre 2 que dá 6 coulombs, né? 9 mais 3 vai dar 12 sobre 2 que vai dar 6 coulombs. E aí depois, após o contato dessas esferas, após o contato dessas esferas, eu vou fazer com que elas se afastem, tá? Eu faço com que elas se afastem. E aí o que eu encontro aqui? Eu vou ter, então, uma força elétrica final, que eu vou chamar de F', é igual a K que multiplica... Cada carga agora tá com 6, tá? 6 vezes 6 sobre uma nova distância que equivale a 5D ao quadrado, tá? 5D ao quadrado. O que ele falou? Ela vai afastar o quíntuplo da distância antiga, tá? Beleza. Aí o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o seguinte. Iremos encontrar o seguinte. Força elétrica após esse processo vai ser K sobre D ao quadrado, que multiplica 6 vezes 6 sobre 5 ao quadrado. 6 vezes 6 sobre 5 ao quadrado, que é 25. K sobre D ao quadrado é igual a 2F, K sobre D ao quadrado é igual a 2F, dividido por 3 vezes 9, que multiplica 6 vezes 6 sobre 25, tá? Você pode cortar esse 3 com esse 6, sobra 2, né? E você pode dividir por 3 em cima e embaixo. Aqui por 3 fica 3, aqui por 3 fica 2. Então a nossa nova força elétrica, a nossa nova força elétrica vai ficar igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então eu vou ter 8F sobre 3 vezes 25, 75. Então isso daqui seria a nova força elétrica após todo esse processo, né? Após ele fazer um contato entre as cargas, né? Contato entre os corpos, vai ocorrer ali uma equalização de cargas. Depois ele afasta essas cargas a uma distância que equivale ao quíntuplo da distância inicial. Então aqui é o início, aqui é o contato e aqui é quando ele afasta mais ainda as esferas. 8F sobre 75 equivale a qual gabarito seria a letra D. 8F sobre 75 seria o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo? Fechado então. Vamos para a próxima, né? Tira a print aí, por favor. Tira a print aí desse probleminha. Tá? Foi, né? Então vamos lá. Próximo problema, eu tenho o seguinte. Ao aproximarmos de maneira isolada um condutor eletricamente neutro de um condutor eletrizado positivamente, e depois aproximarmos um condutor eletricamente neutro de um condutor eletrizado negativamente, sem que haja contato, observamos que o neutro, nas situações descritas... Vamos lá, pessoal. Olha o que está acontecendo aqui, né? Antes de ler as alternativas, eu quero que você pense o seguinte aqui comigo. Você está aproximando um condutor neutro de um condutor eletrizado positivamente, tá? O que vai acontecer com esse condutor neutro? Esse condutor neutro vai passar por um processo de indução, né? E aí, o condutor neutro... Deixa eu apagar aqui o quadro. Pode manter aí, por favor, diretor. Mantém lá na questão. Deixa eu apagar aqui o quadro antes. Vamos lá, pode jogar aqui. Olha só. Quando você aproxima o condutor neutro de um condutor eletrizado positivamente, esse condutor eletrizado positivamente por indução, ele vai causar uma separação de cargas aqui no condutor neutro. Ele vai aproximar as cargas negativas e vai afastar as cargas positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E vai aproximar, e vai afastar as cargas positivas, tá? E aí, de certa forma, vai ocorrer aqui uma interação de força e de atração, tá? Vai ocorrer uma atração entre esses dois corpos. Essa carga positiva vai atrair essas cargas negativas, tá bom? Então, se você pegar esse mesmo condutor neutro e aproximar de um condutor negativo, o condutor negativo, ele vai aproximar as cargas positivas e vai afastar as negativas, tá? E aí, da mesma forma que aqui ocorreu a interação de atração, aqui também vai ocorrer uma interação de atração. Então, não ache que se você aproximar um condutor eletrizado de um neutro, não vai ocorrer interação de aproximação. Ocorre sim uma atração, tá? Então, cuidado. Não ache que essa atração só vai ocorrer quando eu tiver dois corpos carregados. Pode ocorrer quando eu tiver um neutro com um carregado. Só que, claro, a intensidade dessa força de atração é menor caso esse cara estivesse carregado, tá? E aí, o contrário, né? Essa intensidade é menor comparado, no caso, se ele tivesse carregado. Vamos analisar aqui agora... Não é repulsão, tá? É atração. Vamos analisar aqui agora as nossas afirmativas. Letra A. Fica com carga total positiva, depois negativa e é sempre atraído pelo eletrizado, tá? Não! Ele não vai ficar eletrizado. Esse cara que sofreu o processo de indução, esse cara que sofreu o processo de indução, em ambos os casos, ele continua neutro. Olha como eu tive o cuidado de colocar a mesma quantidade de cargas aqui em ambos os lados. 6 positivos e 6 negativas. 6 negativos e 6 positivos. Justamente pra deixar destacado que ele continua neutro. A diferença é que ocorreu uma separação de carga, mas isso não faz com que a carga total seja diferente de zero. A carga total aqui continua sendo zero. Então, ele não vai ser eletrizado. Ele não vai ser eletrizado, tá? E aí, a letra A tá excluída, né? A letra A tá excluída porque ele fala que fica com carga total positiva, depois negativa. A carga total fica zero, tá? Então, a letra A tá falsa. Letra B. Continua com carga total neutro. Perfeito. E é atraído pelo eletrizado. Isso é o nosso gabarito, né? Como eu acabei de explicar, letra B realmente é o nosso gabarito. Vamos entender porque as outras estão falsas, tá? Fica com carga total negativa. Falso. Ele continua neutro. Depois positivo. E é sempre repelido. Não. Vai ser atraído. Porém, ele continua neutro. Então, tá falso a letra C. Letra D. Não é atraído nem repelido pelo eletrizado. Falso, né? Eu acredito que em um concurso, muitas pessoas poderiam marcar isso daqui, ó. Por acreditar que ele é neutro, ele não vai sofrer nenhuma interação de atração e repulsão. Acredito que a letra D seria um ponto aí que muitas pessoas acabariam marcando, tá bom? Mas o correto é que, na verdade, vai ocorrer um processo de indução no corpo neutro. E assim o corpo neutro acaba sendo atraído. Tanto faz se o eletrizado é positivo ou negativo, tá bom? Então, letra B é o nosso gabarito, tá? Tira a prendida das situações. Se for um corpo positivo, você vai induzir dessa forma. Se for um corpo negativo, você induz dessa forma. Em ambos os casos, vai ocorrer uma atração, tá? Ocorre uma atração. Fechou? Beleza, né? Vamos para o próximo. Próximo probleminha, o que é que ele fala? Uma pequena esfera condutora fixa e isolada é carregada com uma carga Q igual a 10⁻⁶ C. A uma distância de 2 milímetros. É colocada uma partícula carregada com carga Q igual a 1,6 vezes 10⁻⁹. E de massa, M igual a 9 vezes 10⁻⁻² K. Essa partícula é liberada de maneira que se move em relação a Q. A aceleração da carga Q no instante da liberação em m² vale. Tá bom. Então, elas estão afastadas a uma distância de 2 milímetros. Quando eu libero uma delas, inicialmente já existe uma força. E essa força entrega a esse corpo uma aceleração que faz com que ela saia da situação de inércia, né? Da situação de equilíbrio. Ela quebra essa inércia, né? Ela quebra esse equilíbrio estático. Então, deixa eu apagar o quadro. Pode manter lá, diretor. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu pegar logo esses dados aqui, rapidão. Distância 2 milímetros. Pode deixar isso. Só pegar aqui os dados. Distância 2 milímetros. Certo? As cargas 10 a menos 6 coulombs. 10 a menos 6 coulombs. E a outra carga 9 vezes 10 a menos 2 coulombs. Beleza. Massa igual a 9 vezes 10 a menos 2 quilos. 9 vezes 10 a menos 2 quilos. E só, né? É o que eu preciso. E o K é 9 vezes 10 a nona. Pode jogar aqui. Vamos lá. Então, como eu estou falando para vocês, logo no início que a esfera é liberada, ela vai passar a ser acelerada porque existe uma força elétrica. Essa força elétrica vai atuar como força resultante e vai causar nesse corpo de massa M uma aceleração A. Como é que eu vou calcular essa força elétrica? A carga K que multiplica a carga Q vezes Q sobre a distância ao quadrado é igual a massa vezes a aceleração. Quem é meu K? 9 vezes 10 a nona. Meu K é 9 vezes 10 a nona. Quem é meu Q? Tanto faz a ordem, né? Vai ficar 10 a menos 6. Meu Q, 9 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido por D ao quadrado. Meu D ao quadrado é 2 milímetros. Cuidado, tá? Você precisa converter. Milímetro para metro fica 10 a menos 3. Tudo isso aqui ao quadrado. Cuidado com essa conversão, tá? Não joga milímetro não. Para trabalhar nesse item tem que estar em metros, tá bom? Isso tudo é igual a massa vezes a aceleração. Massa, 9 vezes 10 a menos 2, multiplicado pela aceleração que é o que eu quero. E aí, ó, já consigo cortar aqui esse 9 vezes 10 a menos 2 com esse 9 vezes 10 a menos 2, né? Que mais? Vai aparecer 10 a menos 3 ao quadrado. É 10 a menos 6, né? Então já corta esse cara com esse cara aqui. E aí, a minha aceleração vai se resumir a seguinte continha. 9 vezes 10 a nona. Tudo isso dividido por 4, né? 9 vezes 10 a nona. Tudo isso dividido por 4. A aceleração alta, né? Deixa eu ver aqui as nossas opções. As nossas opções que eu tenho aqui em metros por segundo ao quadrado, tá? Em metros por segundo ao quadrado. Ah, tá. Faltou esse carinha aqui, né? 1,6 vezes 10 a menos 9. Cadê você? 1,6 vezes 10 a menos 9. Só um segundo. 1,6 vezes 10 a menos 9. Faltou outra carga, né? Perdão, tá? Só uma correção aqui. Eu acabei trocando os valores, né? Viajei total aqui. Deixa eu voltar aqui, né? Acabei trocando os valores aqui. Acabei trocando os valores. Só uma correção. Eu coloquei a carga como se da massa, né? Isso daqui... Volta lá, por favor, diretor. Essa outra carga, eu acabei colocando o mesmo valor da massa. É 1,6 vezes 10 a menos 9, né? Então, aqui, ó, é 1,6 vezes 10 a menos 9, né? Menos 9. Agora sim. Acabei, né? Bizonhando. Coloquei o valor da carga como sendo o valor da massa. Por isso que cortou ali. Nada a ver. Vamos refazer. Não tem problema não, né? Vamos lá. Resiliência. Meu car, 9 vezes 10 a nona. Meu quezão, 10 a menos 6. Agora tá certo, né? Meu quezinho, 1,6 vezes 10 a menos 9, sobre a distância ao quadrado. Essa distância ao quadrado é 2 milímetros. 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Tudo isso igual a massa vezes a aceleração. Massa, 9 vezes 10 a menos 2, vezes a aceleração. Agora sim. Agora faz sentido, né? Por que faz sentido? Corta esse 10 a menos 9 com esse 10 a nona, né? E aí, o que mais que eu posso cortar? Posso cortar esse 9 com esse 9 aqui, beleza? E posso cortar o 10 a menos 3 ao quadrado com 10 a sexta, né? 10 a sexta morre com 10 a menos 3 ao quadrado. E aí, o que me sobra? Me sobra que a aceleração é igual a 1,6, ó. 1,6 dividido por 2 ao quadrado, que dá 4, tá? E aí, o que eu vou encontrar? Uma aceleração igual a 0,4 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, né? Acabei duplicando aqui o valor da massa nos meus dados, né? Dupliquei o valor da massa nos meus dados. E aí, o nosso gabarito, 0,4 metros por segundo ao quadrado, seria o item, no caso aqui, o item B de bola, tá? 0,4, tá? Faça essa consideração aí, tá bom? Não é item D, é item B de bola, tá bom? Então tá aqui. Divisão tá feita. Tem nada errado nessa divisão. Cortei 10 a nona com 10 a menos 9, tá correto. 10 a menos 6 com 10 a menos 3, tá correto. Passou... Faltou esse 10 a menos 2. É. Calma lá. Calma lá. Tô bizunhando, né? 1,6 sobre 4 vezes 10 a menos 2, né? Aí vai dar 40. Tá. Foi mal. Foi mal de novo. Tá? Me perdoe pela segunda vez, tá? Tenha um coração bom comigo, pelo amor de Deus. Esse cara aqui vai dar 0,4, né? Essa divisãozinha aqui dá 0,4. Certo? Esse 10 a menos 2 sobre como 10 ao quadrado. 0,4 vezes 10 ao quadrado dá 40 metros por segundo ao quadrado, né? Duas bizonhadas é uma questão só. Agora eu não tenho mais crédito com vocês, né? Letra D. Tá? 40 metros por segundo ao quadrado. Tira print aí. Tira print aí desse probleminha. Vamos pro próximo, tá? Print tirado. Tá tudo aqui sob controle. Tá correto. Tem nada errado aí. 40 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Beleza. Vamos pra frente. Próximo probleminha, ele fala o seguinte. São dadas duas cargas conforme a figura aqui. Você tem Q1 e Q2 em um ponto P. Considerando é um módulo do campo elétrico devido à carga Q1 e é dois o módulo do campo elétrico devido à carga Q2. V1, o potencial elétrico devido à carga Q1. V2, o potencial elétrico devido à carga Q2. Considere é P o campo elétrico e Vp o potencial resultante no ponto P, né? Então ele quer que nós analisemos o campo elétrico no ponto P e o potencial no ponto P, tá? Aí vamos lá. Julgue as expressões abaixo como V ou F. Primeira expressão. O campo elétrico resultante é fruto das somas dos escalares de cada campo elétrico gerado no ponto P por carga isolada. Pessoal, vamos lá. Cuidado, tá? Lembre, lembre que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Soma vetorial não é soma escalar. Soma vetorial não é soma escalar. Deixa eu apagar aqui o quadro, diretor. Pode manter aí? Que a gente vai discutir um pouco essa ideia, tá? Soma vetorial não é soma escalar. Cuidado, tá? Pode jogar aqui. Vamos lá. Ele me dá duas cargas. Ele me dá duas cargas, né? As cargas se encontram dessa forma aqui. E aí aqui é o ponto P, né? Aqui eu tenho uma carga Q1. Diretor, por favor, você pode voltar um quadro aí pra mim? Um slidezinho. Só pra eu ver lá aquele desenho. Voltando aqui, já achei o controle aqui. Ah, já tá aí. Show. Carga Q1, carga Q2. Perfeito. Era isso que eu queria. Obrigado. Então, carga Q1, carga Q2. O campo elétrico no ponto P, o campo elétrico no ponto P, ele vai ser tratado de maneira vetorial, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, lá no ponto P, vamos partir do princípio que essas cargas, ambas são iguais, né? Como fala no texto. E ambas são positivas, tá? Então, o meu campo elétrico, pessoal, ele vai ser tratado da seguinte forma. O campo elétrico causado por Q1, ele tem essa orientação aqui, ó. Se ela é positiva, é um campo de afastamento, né? E o campo elétrico causado por Q2, vai ter essa orientação aqui. Então, aqui é o E2, e aqui seria o E1, tá? E aí, o que é a resultante desse campo? A resultante desse campo é caracterizada por esse vetorzinho bem aqui, ó. Esse vetor é o campo resultante no ponto P. Agora, detalhe. O campo resultante no ponto P, ele é devido à soma vetorial de E1, mais a soma vetorial, né? Ó, a soma vetorial entre E1 e E2. E aí, você nota que essa soma vetorial, ela não é uma soma de escalares. O que que seria uma soma de escalares? Soma de grandeza escalares, obviamente. Soma de números. Isso aqui não são números puros, são vetores. Vetor tem módulo, direção e sentido. Eu gosto, né, de fazer uma analogia. O que que é uma soma vetorial? Na verdade, a soma vetorial é uma soma de efeitos. Não é uma soma de números, é uma soma de efeitos, tá? Se você parar pra pensar um pouco, se isso daqui fosse uma bolinha, se isso daqui fosse uma bolinha, e uma pessoa chutou a bolinha pra cá, e ao mesmo tempo outra pessoa chutou a bolinha pra cá. Ao mesmo tempo, foi um chute muito maluco. Alguém empurrou a bola pra cá, outra pessoa empurrou a bola pra cá. Quem a bolinha vai obedecer? Os dois, só que pra ela obedecer os dois, ela vai tanto nessa direção, como ela também vai nessa direção. Qual é o resultado disso? É essa diagonal. Ela vai obedecer os dois, então, obrigatoriamente, ela vai indo pra diagonal. Uma pessoa puxa pra cá, outra puxa pra lá, e acaba que o movimento resultante é nessa diagonal aqui. Isso é uma soma de efeitos. O efeito que esse vetor faz nessa direção e sentido, o efeito que esse vetor faz nessa direção e sentido, me gera um efeito resultante. Quem é esse efeito resultante? Esse vetor aqui. Então, o campo resultante no ponto P é gerado por uma soma vetorial, não uma soma de escalares, tá? Olha o que ele falou aqui nessa afirmação. Ele falou, ó, o campo elétrico resultante é fruto de uma soma de escalares. Mas, falso, tá falso, não é. É fruto de uma resultante de vetores, tá? Letra B. O potencial elétrico resultante é fruto das somas dos escalares de cada potencial elétrico gerado no ponto P por cada carga isolada. Aqui tá verdadeiro. Vamos lá. Campo é vetor. Potencial é escalar. Então, o potencial resultante no ponto P é simplesmente a soma do potencial da carga Q1 mais o potencial da carga Q2. E isso daqui são escalares. Potencial é grandeza escalar. Potencial é grandeza escalar. Então, você tem que entender que isso aqui é, sim, uma soma escalar. Isso daqui é uma soma vetorial, tá? A questãozinha aqui que tá envolvendo tanto a ideia de campo e potencial e também uma ideia de vetores, né? Bem interessante esse problema. E aí, nós vamos ter aqui o seguinte. A segunda afirmação tá correta porque ela trata o potencial elétrico como um escalar. Verdadeiro. O vetor campo elétrico resultante já começou bem, né? Campo elétrico é vetor. É fruto da soma vetorial de cada campo elétrico gerado no ponto P por cada carga isolada. Perfeito. É fruto da soma vetorial do vetor da carga 1 mais o vetor da carga 2, né? Então, tá correto. Por enquanto, tá F, V, V. Vamos pra próxima. O potencial elétrico resultante é fruto da soma vetorial dos escalares de cada potencial elétrico gerado no ponto P pra cada carga isolada. Ele colocou aqui uma soma vetorial com escalares. Nada a ver. Você não pode misturar escalar com vetor, cara. Ou é soma vetorial ou é soma escalar. É um dos dois. E ele ainda falou que o potencial elétrico é uma soma vetorial. Se o potencial elétrico fosse uma soma vetorial, o resultado de uma soma vetorial é outro vetor e potencial elétrico não é vetor, é escalar, tá? Então, essa última aqui, ela tá muito falsa. Ela tá totalmente errada, não faz nem sentido. Então, nosso gabarito seria F, V, V, F. Que nos dá letra D como gabarito. F, V, V, F. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado, tá, pessoal? Campo elétrico é vetor, potencial é escalar. E você não pode afirmar que um vetor é gerado por uma soma de escalar e vice-versa. Você não pode afirmar que um escalar é gerado por uma soma vetorial. Não faz sentido. Tá? Então, tira print aí dessa ideia, tá? Isso daqui é tudo no ponto P, certo? Esse V é resultante no ponto P e aqui é no ponto P. Tá bom? É isso. Deixa eu molhar aqui um pouco a garganta que ela já tá indo embora. Então, vamos pra frente. Vamos lá. Próximo problema que eu tenho aqui é o seguinte. Uma carga pontiforme com 5 vezes 10 a menos 9 coulombs situada no vácuo gera campo elétrico ao seu redor. Entre os dois pontos A e B, distantes, respectivamente, 10 metros e 20 metros de carga. Obtém-se uma diferença de potencial D, tá? Beleza. Então, deixa eu trazer aqui pro quadro. Pode manter aí, diretor. Pode manter aí. Ele tá analisando uma carga fonte, né? E dois pontos que pertencem à região de campo dessa carga fonte. Pronto. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, pode jogar aqui. Eu tenho uma carga pontiforme que eu vou chamar de carga fonte, certo? Isso aqui vai ser a minha carga fonte de valor igual, ó. Agora eu vou precisar ver lá. O valor dessa carga fonte é 5 vezes 10 a menos 9. Então, 5 vezes 10 a menos 9 é positivo, né? E aí ele me relaciona aqui dois pontos que estão nesse campo, né? Nessa região de campo. Então, sei lá, um ponto A e um ponto B aí. Um ponto A, né? E eu vou jogar aqui um ponto B. O ponto A e o ponto B. Deixa eu ver como é que é a relação de distâncias, pra ver quem tá mais distante. O ponto A tá a 10 metros e o B tá a 20. Então, eu vou colocar o A aqui, ó. Esse é o ponto A, que se encontra a 10 metros. E esse é o ponto B, que se encontra a 20 metros. Tá bom? Então, esse é o ponto B. Beleza, show. E aí ele tá querendo calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos. Pessoal, a diferença de potencial entre esses dois pontos, pra que eu consiga chegar nessa diferença de potencial, eu preciso antes calcular o potencial em cada ponto, em relação à carga fonte. E aí, como é que a gente calcula o potencial de cada ponto? Vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui com o ponto B. O potencial do ponto B, que é VB, é igual a K, que multiplica a carga fonte, né? Carga fonte sobre a distância até lá, que é 20. Certo? E aí eu vou ter o seguinte... Vou chamar tudo de DB, pra depois substituir melhor, né? DB. Pronto. Então, o potencial VB vai ficar igual a... Voltando aqui no enunciado, eu tenho o seguinte... O K é 9 vezes 10⁹, né? E a carga é 5 vezes 10⁻⁹. Então, 9 vezes 10⁹, carga 5 vezes 10⁻⁹. Tudo isso dividido pela distância. A distância DB é 20. Então, VB é igual a... Vai cortar aquele 10⁹ com aquele 10⁻⁹ e vai ficar 9 sobre 4, né? Ficar 9 sobre 4. Esse cara aqui, ó, vai embora, certo? Esse 5 corta com esse 20, sobra um 4 aqui. Então, 9 sobre 4. Volts, né? 9 sobre 4 volts. 9 sobre 4 volts é o potencial em B. VB. Agora, vamos analisar o ponto A. No ponto A, VA é igual a... VA é igual a KQ da carga-fonte sobre a distância DA. Olha que interessante, né? Essa questão é importante porque você começa a perceber que potencial é uma característica de ponto. Potencial é uma característica de ponto. Ele não falou que esses pontos estão ocupados, não, tá? Muitos alunos, às vezes, criam a ideia de que para existir potencial aqui tem que ter alguma carga ocupando esse ponto. E não tem, né? O potencial desse ponto é gerado por essa carga-fonte. O potencial desse ponto é gerado por essa carga-fonte. E aí eu vou ter o seguinte, independente se existe algo aqui ou não. Independente se existe algo aqui ou não. Então, o meu VA vai ser o K, que é... Vai ser o K, que é... Opa, ficou agora... Pronto, agora ficou com a mesma cor. VA é igual a K9 vezes 10⁹. Meu QF, 5 vezes 10⁻⁹. Tudo isso dividido pela distância, que vai ser 10. Então, o meu VA é igual a... De novo, mesmo processo. Se o cara vai embora, posso cortar aqui o 5 com 10, sobra 2. Então, me dá 9 sobre 2. 9 sobre 2 volts. E eu vou calcular o módulo da diferença de potencial, tá? Então, o módulo da diferença de potencial, pessoal. O módulo da diferença de potencial AB vai ser, então, o V. Vou pegar o maior pelo menor. Estou querendo o módulo mesmo. Então, VA menos VB. Beleza? Então, vai ficar 9 meios menos 9 quartos, que vai dar 9 quartos. Então, esse módulo dá igual a 9 quartos volts, tá? E qual seria o meu gabarito? Teria aqui como gabarito. Então, voltando aqui no enunciado. 9 quartos seria 4,5 sobre 2. 4,5 sobre 2 seria 2,25, que dá a letra A, tá? E aí, a gente pegou aí o módulo, né? Ah, não, ele falou, né? Ele expressou, ele quer VAB. Se ele quer VAB, então, a gente colocou na ordem certa, ó. VAB, né? VA menos o VB, tá bom? Sempre segue essa ordem, tá? A diferença de potencial, a gente pega o primeiro ponto escrito e o segundo ponto escrito, tá bom? Então, VAB aqui, 9 meios e 9 quartos, isso aqui dá 2,25. 2,25 volts. Beleza? Que equivale ao item A, tá? Equivale, então, ao meu item A. Tranquilo? Vamos fazer mais um? Então, vamos lá. Próximo probleminha, eu falo o seguinte, qual a carga em Coulomb de uma partícula de 5 vezes 10 de massa, né? 5 vezes 10 a terceira gramas de massa, para que permaneça com velocidade constante no eixo Y, quando colocada em um campo elétrico vertical de módulo 10 N por quilocúlubre, né? É importante isso aqui, ó. Esse quilocúlubre pode te atrapalhar um pouco. Então, deixa eu apagar aqui o quadro. Mantenha aí na questão do diretor. Deixa eu apagar aqui o quadro, tá? Então, vamos lá. Fazer a última, né? Vamos fazer a última. Então, pessoal, olha o que que tá acontecendo aqui. Eu tenho uma carga, tá? Eu tenho uma carga, pode jogar aqui. Que vai ser mantida com velocidade constante, né? Aqui. Para ser mantida com velocidade constante aí, a minha resultante nesse corpo tem que ser igual a zero, tá? E aí ele falou que eu tenho um campo elétrico aí resultante, né? No eixo perpendicular. Vou ter aqui a força peso para baixo. E aí, para que esse sistema se mantenha em equilíbrio, essa força peso, ela deve se equilibrar com a força elétrica que vai ser gerada para cima. Mas quem é que vai gerar essa força elétrica? Quem vai gerar essa força elétrica... Vai ser o campo, porque eu sei que força elétrica é carga vezes o campo elétrico. Beleza? Então, para que esse movimento se mantenha aqui inalterado, em MRUV, a força que tá puxando para baixo, que é o peso, tem que se equalizar com a força que tá puxando para cima. Então, força elétrica é igual a força peso em módulo, é o módulo do vetor. Daqui, o que que eu vou tirar? Força elétrica, voltando ao enunciado, o que que ele me dá aqui? Ele me dá o campo, é isso, 100 N por quilômetro. Então, eu vou ter aqui, ó, carga vezes campo é igual a N vezes G, certo? E aí, nós vamos ficar com carga vezes campo, o meu campo é igual a... Note que ele fala aqui quilômetro, e esse quilômetro é 10³ coulubis. Então, esse 10³, ele sobe como 10³ negativo, né? E esse 5 vezes 10³ gramas, eu vou ter que converter para quilos, porque eu tô trabalhando no SI. Então, vamos primeiro trabalhar com o campo. Aqui vai ficar 100, que multiplica 10³. Então, aqui no campo, de novo, 100 quilômetros, N por quilômetro, é 10³ coulubis. Aí, esse 10³ sobe, fica 100, que multiplica 10⁻³ N por coulubis, tá? Então, aqui vai ficar 100 vezes 10⁻³. Tudo isso igual a massa. A massa tá em gramas, né? Eu vou converter para quilos. Como que eu converto gramas para quilos? Divido por mil. Então, voltando aqui no enunciado, eu vou ter 5 vezes 10³ dividido por mil. Quando eu divido esse cara por mil, esse 10³ morre. Aí, vira 5 quilos, né? 5 mil gramas são 5 quilos. Então, eu vou ter aqui 5 quilos. Vezes a minha... Aceleração. Vezes a minha gravidade, né? Que é 10. Tá? E aí, o que eu ganho com isso? A minha carga vai ficar da seguinte forma. Carga é igual a 50, né? 5 vezes 10, sobre... Aqui vai ficar 10⁻¹. Vai ficar 10⁻¹. E aí, eu encontro que a minha carga tem que ser 500 coulombs. Carga é igual a 500 coulombs. E aí, você precisaria marcar letra D como gabarito. 500 coulombs, tá? Então, é interessante esses problemas no qual você tem que manter equilíbrio de forças, tá? Sempre que ele falar velocidade constante, a carga tá em equilíbrio, tá em MRU, né? Ela tá em movimento retilíneo uniforme. Você vai equalizar o peso com o campo elétrico. Tem várias probleminhas que envolvem isso. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Bons estudos. Acompanhe. Essa superlista vai ser resolvida até o dia da EAR. Muito importante. 500 questões, cara. Não é possível que cada matéria, pelo menos uma, esteja nessa superlista. Então, né? Faz o seguinte. Pega essa superlista, resolve. Vem pra essa aula aqui com suas dúvidas. Professor, por que você fez aquilo? Eu não entendi essa sua solução. Pra você conseguir ter essa manha, tenta resolver a superlista antes, tá? Bota uma meta aí. Por dia eu vou fazer 10 questões de cada matéria. Olha só, uma boa meta. Tá bom? Pessoal, bons estudos. Um abraço e até a próxima. Valeu. E aí